Salve, galera! Lua Guiar aqui e eu estou nessa renomada clínica do Dr. Smiley, tá? A Castelo Branco. E olha, hoje a gente vai falar sobre as diferenças da cirurgia plástica reparadora e estética. Obrigado pelo convite, falando sobre cirurgia plástica, né? Recentemente eu fui avaliado por um júri da Universidade de Lisboa, três doutores em medicina da Universidade de Lisboa, em Portugal, e eles me aprovaram e eles me deram o título de médico em Portugal. Então, hoje eu posso atuar também em Portugal e em toda a Europa, em extensão, na comunidade europeia, né? Dr. Smiley, fala pra gente qual a diferença da cirurgia plástica reparadora e a estética, por favor. É um tema bem abrangente, né? Sobre cirurgias estéticas e reparadoras. Então, as cirurgias estéticas, elas têm um compromisso maior ainda do que as cirurgias reparadoras para o cirurgião plástico, porque a gente depende muito do resultado. E o resultado tem que ser satisfatório que a paciente não tem doença nenhuma. Nas cirurgias reparadoras, a paciente traz algum dano já, né? Ou um queimado, é a cirurgia reparadora, debridamento, cirurgias provenientes de sequelas de queimaduras, rotações de retalhos, enxertos. Então, essas cirurgias são eminentemente reparadoras e devolvem a condição social do paciente, né? Então, é a cirurgia reparadoras. As cirurgias estéticas, elas são, algumas vezes, ditas como um pouco fúteis, né? Mas não são, não, porque a paciente muitas vezes sofre também com esse dano psicológico, né? Que ela precisa melhorar, ou o nariz não está adequado, ou ela está com envelhecimento precoce, ou ela está com um abdômen pós-gestação, está com um abdômen flasso, precisa fazer uma abdômen aplastia, está com uma mama pequena, precisa aumentar, está com uma mama muito grande, precisa diminuir. E também existe a cirurgia reparadora estética também, que se confunde na mama grande, por exemplo. Na mama grande, a paciente quer diminuir a mama, que é uma coisa estética, mas, às vezes, ela tem problema de coluna. Então, ela tem um problema, uma dorso-lombalgia. Então, às vezes, se confunde. Então, muitas das cirurgias são eminentemente estéticas. Outras são, elas podem ser representadas das duas formas. Doutor, explica para a gente qual é a indicação para a cirurgia plástica reparadora. A cirurgia plástica reparadora é aquela cirurgia que a gente indica-se quando o paciente precisa voltar às suas condições normais. Um exemplo, fissura labial, fissura palatina, doenças congênitas da infância. Por exemplo, o paciente nasceu com fissura labial, fissura palatina. Então, se indica uma cirurgia dessa. O paciente deu uma deformidade através de um acidente. O paciente tem uma deformidade no pescoço, pós-queimadura, retração, polidactilia, sindactilia, doenças congênitas da mão, doenças congênitas da face, síndrome de Pierre-Robin. Tem vários síndromes de face que a gente usa, a gente tem cirurgias para poder trazer esse paciente para próximo da normalidade. Doutor, fala para nós quais são os desafios que é para fazer uma cirurgia reparadora. A cirurgia reparadora tem um desafio um pouco até, vou dizer para você, um pouco até menor do que a cirurgia estética. Tem que ter coragem para falar isso, porque realmente é. Porque quando tem a cirurgia estética, você é obrigado, como eu falei, a ter o resultado. Na cirurgia reparadora, você tenta dar o resultado o melhor possível para aquela doença que existe. Ou seja, você chega próximo de uma coisa que todo mundo sabe que já está com um problema. Então, a cirurgia estética tem essa dificuldade. Apesar da cirurgia estética ter, assim, muitas pessoas acharem que cirurgia estética é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia que eu considero mais difícil do que a reparadora. A cirurgia reparadora é mais fácil. Doutor, e com certeza existem diferenças entre a cirurgia reparadora e a estética no pós-operatório. Diz para a gente qual a diferença, por favor. Nas cirurgias estéticas, existem algumas coisas da cosmetologia, hoje existem os tapers para diminuir o edema, existe a drenagem linfática. Na cirurgia estética, ela parece que abrangeu mais essa parte pós-operatória, no sentido de como é para trabalhar para a perfeição, então, parece que procuraram mais caminhos, digamos assim. Na cirurgia reparadora, poucas vezes a gente indica uma drenagem linfática, pós-queimadura, não existe isso, não é verdade? Ou então, uma cirurgia de tumor de face, que a gente faz para um câncer, um melanoma, ou que seja um espino celular, qualquer que seja o tumor de face, que a gente tira e faz enxerto. Então, a gente não se preocupa tanto com o pós-operatório no sentido da beleza. Na cirurgia estética, sim, tem tapers, tem drenagem linfática, tem massagens, tem um maior cuidado com o sol, então, existe um campo de atuações maiores na cirurgia estética. Doutor Esmilie, foi um prazer imenso estar aqui. A gente já se seguia na internet, mas nunca tivemos o prazer de nos encontrar, bater um papo e tal. Ah, fico grato. Sobre o soneto, que sabemos que o senhor manja demais, eu podia aqui rasgar elogios, porque eu já li alguns e me encantei. Doutor, passo a bola mais uma vez, porque é outra área que o senhor domina. Obrigado. Eu faço alguns sonetos, falo sobre vários temas, temas religiosos, temas do vernáculo mais médico, e de outros assuntos também. Então, vou terminar aqui um soneto, que chama assim, chamado Meus Sonetos 2. O meu soneto agora te agradece, tão absolutamente calculado, que mesmo assim, tido e algemado, precisa o quanto o cora e o que merece. O meu vernáculo, já sabes, corta. Mas sei falar também de uma azaleia, que saia mais triste por não ter traqueia, que saia mais fraca por não ter a horta. Mas falo, pedem, acham o que é preciso. Eu já falei do mar pensando em plasma. Eu já falei do olhar sem ter que asma. Mas falo, pedem, acham o que é mais liso. E assim, vou te mostrando a cirurgia. E assim, vou te secando a poesia. Demais, né, gente? Demais. É incrível. Vocês veem que ele domina, não é só... E, ó, deixa eu dizer, vocês perceberam que ele faz esse trocadilho e inclui a medicina no soneto dele também, né, doutor? Gente, isso é só para quem consegue ser muito inteligente, porque não cabe a mim tanto isso, tá, gente? Então a gente fica por aqui, tá, doutor? É um prazer imenso tê-lo conosco, tá? É uma honra para a Shop TV e gratidão, tá? Obrigada. 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 Obrigada.